Esse é Lance 10, papai! Chama no doce, menino! Forró Lance 10, bom te dançar! Calça apertada, bota longa, a camisa é da rata. O chapéu americano, meu cavalo é manga larga, caminhonete é baixada. O som ligado no doce, olha nós aí de novo. Essa é a moda do estraiado, que gosta de uma folia, calva algada e forró. Até amanhecer o dia, gosto do rabo de saia, não esqueça eu sou casado. Se você se apaixonar, vou gritar de obrigado! É que nós é cowboy, o jeito é envolvente. O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente. A mulher que não gosta, ela é doido ou é doente. Forró Lance 10, bom te dançar! Calça apertada, bota longa, a camisa é da raidade. O chapéu americano, meu cavalo é manga larga, caminhonete é baixada. O som ligado no doce, olha nós aí de novo. Essa é a moda do estraiado, que gosta de uma folia, calva algada e forró. Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia, não esqueça eu sou casado. Se você se apaixonar, vou gritar de obrigado! É que nós é cowboy, o jeito é envolvente. O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente. A mulher que não gosta, ela é doido ou é doente. É nome de vólica Braslova, Célance 10, fazendo você balançar, menino! Eita, olha essa patada de forró aí, menino! Célance 10, chama Matheus Gá! Forró, lance 10, bom de dançar! Essa dança é nova, que eu vou te ensinar, bote a mão na cabeça e comece a rebolar. Corpinho vem pra frente, corpinho vem pra trás, se liga no compasso, eu quero ver, eu vou mostrar como é que faz. Essa dança é nova, que eu vou te ensinar, bota a mão na cabeça e comece a rebolar. Corpinho vai pra frente, corpinho vem pra trás, se liga no compasso, eu quero ver, eu vou mostrar como é que faz. Remexe, remexe, rebola, rebola, remexe, rebola, rebola, seu corpo de mola. Remexe, remexe, rebola, 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 seu corpo de mola. Remexe, remexe, rebola, rebola, remexe, rebola, rebola, seu corpo de mola. Chama! Eu sou o Rick do Negão! Eita! Essa dança é nova, que eu vou te ensinar, bota a mão na cabeça e comece a rebolar. Corpinho vem pra frente, corpinho vem pra trás, se liga no compasso, eu quero ver, eu vou mostrar como é que faz. Essa dança é nova, eu vou te ensinar, bota a mão na cabeça e comece a rebolar. Corpinho vai pra frente, corpinho vem pra trás, se liga no compasso, eu quero ver, eu vou mostrar como é que faz. Remexe, remexe, rebola, rebola, remexe, rebola, seu corpo de mola. Remexe, remexe, rebola, rebola, remexe, rebola, seu corpo de mola. Remexe, remexe, rebola, rebola, seu corpo de mola. Remexe, remexe, rebola, rebola, remexe, rebola, seu corpo de mola. Remexe, remexe, rebola, rebola, remexe, rebola, seu corpo de mola. Remexe, remexe, rebola, rebola, remexe, rebola, seu corpo de mola. Remexe, remexe, rebola, rebola, remexe, rebola, rebola, seu corpo de mola. Sente essa patada de forró no meio dos peitos aí, véi! É lance 10! É no estúdio, gravando tudo! Em nome de vodka, braço nova! Forró, lance 10, bom de dançar! Essa mulher é uma bandida Tá bagunçando a minha vida E eu não sei o que fazer Essa cachorra é uma descarada Ela bateu na minha cara E me botou pra correr Mas mesmo assim, eu gosto dela Quero fazer amor com ela E ela também quer me ter Mas mesmo assim, eu gosto dela Quero fazer amor com ela E ela também quer me ter Essa mulher é uma bandida Tá bagunçando a minha vida E eu não sei o que fazer Essa cachorra é uma descarada Ela bateu na minha cara E me botou pra correr Mas mesmo assim, eu gosto dela Mas mesmo assim, eu gosto dela Quero fazer amor com ela Quero fazer amor com ela E ela também quer me ter Mas mesmo assim, eu não sei o que fazer amor com ela Quero fazer amor com ela E ela também quer me ter E ela também quer me ter É lance 10 E no swing do legal Forró, lance 10 Bom de dançar O som do paredão faz a novinha enlouquecer Quando aumenta na pressão Não aguenta quer mexer Na rodada dos playboy Se empolga, se agita Blusinha da lacoste Perrinha descolorida Tomando o acê Tomando o acê toda relaxada Levanta da blusinha Barriguinha bem sarada Tomando o acê toda relaxada Levanta da blusinha Barriguinha bem sarada Desce, sobe e pina Ela mexe Desce, sobe e pina Ela quer tirar de pluma De pirigate Desce, sobe e pina Ela mexe Ela quer tirar de pluma De pirigate Forró, lance 10 Bom de dançar O som do paredão faz a novinha enlouquecer Quando aumenta na pressão Não aguenta quer mexer Na rodada dos playboy Se empolga, se agita Blusinha da lacoste Perrinha descolorida Tomando o acê toda relaxada Levanta da blusinha Barriguinha bem sarada Tomando o acê toda relaxada Levanta da blusinha Barriguinha bem sarada Desce, sobe e pina Ela mexe Desce, sobe e pina Ela mexe Ela quer tirar de pluma De pirigate Desce, sobe e pina Ela mexe Desce, sobe e pina Ela mexe Desce, sobe e pina Ela mexe Ela quer tirar de pluma De pirigate Se ela se desce Vai É do estúdio A qualidade Primeiro lugar Eita! Forró, lance e desce Bom de dançar Seu jeito de menina Você tem um charme Que me envolve Assim como ninguém Você é uma garota Que chamou a minha atenção Mexeu com meu coração É o amor Seu jeito de menina Seu jeito de menina Você tem um charme Que me envolve Assim como ninguém Você é uma garota Que chamou a minha atenção Mexeu com meu coração É o amor Que mexe comigo Só o amor Me aprisionou Em você Seu jeito de menina Você tem um charme Você tem um charme Que me envolve Assim como ninguém Você é uma garota Que chamou a minha atenção Mexeu com meu coração Seu jeito de menina Você tem um charme Você tem um charme Que me envolve Assim como ninguém Você é uma garota Que chamou a minha atenção Mexeu com meu coração É o amor Que mexe comigo Só o amor Me aprisionou em você É o amor Que mexe comigo Só o amor Me aprisionou em você Celacidez Em nome de voz Quebra as louva Vem no compasso Vem no compasso Vem no compasso do negão É Forró Lance 10 Bom de dançar Eu tô na sua E você tá na minha Vem cair no swing Vem dançar a pisadinha Eu tô na sua Você tá na minha Vem cair no swing Vem dançar a minha pisadinha Vou passar na casa dela Chama ela pra curtir Hoje a noite é nossa Eu quero mesmo é divertir Eu vou passar na casa dela Chama ela pra curtir Hoje a noite é nossa Eu quero mais é divertir Remexe pra lá Remexe pra cá Pisadinha é muito boa Você vai gostar Remexe pra lá Remexe pra cá Pisadinha é muito boa Você vai gostar Remexe pra lá Remexe pra cá Pisadinha é muito boa Você vai gostar Remexe pra lá Remexe pra cá Pisadinha é muito boa Você vai gostar Ei já Vem na pisadinha do negão Vai Eu tô na sua e você tá na minha Vem cair no swing e vem dançar a pisadinha Eu tô na sua e você tá na minha Vem cair no swing e vem dançar minha pisadinha Já dançou o samba, o forró e o vaneirão Agora vai dançar a pisadinha do negão E já dançou o samba, o forró e o vaneirão Agora vai dançar a pisadinha do negão Remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pesadinha é muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pesadinha é muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pesadinha é muito boa, você vai gostar É nome de Líder FM, 90.3 É do estúdio, gravando com qualidade É nois Vem com o lance 10, menino Bom de dançar Vem, vem, no compasso do negão Forró, lance 10, bom de dançar Dancei com uma lourinha pra começar o show E naquele swing a gente namorou Uma morena olhava de cantinho para mim Na dança me chamava, também fiquei afim Fugi com a morena e começamos a beijar Enquanto a lourinha tentava me encontrar A lourinha morena não sei que eu quero ficar As duas são demais, nenhuma quero deixar Uma me quer, outra me quer Oh, 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 oh Forró, lance e desce, bom de dançar Dancei com a lourinha pra começar o show E naquele swing a gente namorou Uma morena olhava de cantinho para mim A dança me chamava, também fiquei afim Fugi com a morena e começamos a beijar Enquanto a lourinha tentava me encontrar Lourinha, morena, não sei com que quero ficar As duas são demais, nenhuma quero deixar Uma me quer, outra me quer Duas novinhas Uma me quer, outra me quer O que vou fazer com essas duas que eu tinha? Vai! Vai meu padrão, Maurício Nascimento Marou Produções Vem Gare Gare Forró, lance e desce, bom de dançar Eu vou comprar uma caixa de ladinho Eu vou chamar a Gare Gare pra gente parriar Vem cá, Gare Gare, vem pra cá Gare Gare, vamos lá Gare Gare, vamos bota pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de ladinho Eu vou chamar a Gare Gare pra gente parriar Vem cá, Gare Gare, vem pra cá Gare Gare, vamos lá Gare Gare, vamos bota pra quebrar A Gare Gare, é a minha gatinha A Gare Gare, gosta muito é de zoar A Gare Gare, quando toma uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a requebrar A Gare Gare, é a minha gatinha A Gare Gare, gosta mesmo é de zoar A Gare Gare, quando toma uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a requebrar Vem, queri, queri, vem cá, queri, queri, vem pra cá, queri, queri, vamos botar pra quebrar Vem, queri, queri, vem cá, queri, queri, vem pra cá, queri, eu gosto mesmo é de zoar Vem, queri, queri, vem cá, queri, queri, vem pra cá, queri, queri, vamos botar pra quebrar Vem, queri, queri, vem pra cá, queri, queri, vamos lá, queri, eu gosto mesmo é de zoar Forró, lance e desce, bom de lançar Eu vou comprar uma caixa de ladinho Eu vou chamar a Gueri Gueri pra gente barriar Vem cá, Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de ladinho Eu vou chamar a Gueri Gueri pra gente barriar Vem cá, Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar A Gueri Gueri, é a minha gatinha A Gueri Gueri, gosta mesmo de zoar A Gueri Gueri, quando toma uma latinha Fica toda sanhadinha e começa a rebolar A Gueri Gueri, é a minha gatinha A Gueri Gueri, gosta mesmo de zoar A Gueri Gueri, quando toma uma latinha Fica toda sanhadinha e começa a rebolar Vem Gueri Gueri, vem pra cá Gery, gery, vamos lá, gery, gery, vamos botar pra quebrar Vem, gery, gery, vem cá, gery, gery, vamos lá, gery, gery, gosto mesmo de zoar Vem, gery, gery, vem cá, gery, gery, vamos lá, gery, gery, vamos botar pra quebrar Vem, gery, gery, vem cá, gery, gery, vem pra cá, gery, gery, eu gosto mesmo de zoar Seu Acidez é ao vivo, menino! Chama Matheus K Chama no compasso do negão, véi Para sua boca aqui, tá? Forró, lance e desce, bom de dançar Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulera comigo, pra fulera comigo Tem que fazer sacanagem Mordem meu trongote e me fala bombagem Eu tiro sua roupa e te beijo doidinha Você fica assanhada em toda safadinha Eu tiro sua roupa e te beijo doidinha Você fica assanhada em toda safadinha Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulera comigo Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulera comigo, vai, véi Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulé, era comigo mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulé, era comigo Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulé, era comigo mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulé, era comigo Pra fulé, era comigo Tem que fazer sacanagem Morre meu cangote E me fala bobagem Eu tiro sua roupa E te beijo todinha Você fica assanhada E toda safadinha Eu tiro sua roupa E te beijo todinha Você fica assanhada Toda safadinha Tu quer fulé, fulé, fulé Quer fulé, era comigo mulher Tu que é fulé, fulé, fulé Que fulera comigo Que fulera comigo, mulher, tu que é fulé, 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 que é fulera comigo. Velocidez, pai, é do estúdio, gravando com qualidade. A bota agora tá pegando, as meninas tão dançando, é uma alegria, é uma alegria. A bota agora tá pegando, as meninas tão dançando, é uma alegria, é uma alegria. É o mexe, mexe, é o ralo e rola, as meninas viram e todo mundo endóia. É o mexe, mexe, é o ralo e rola, as meninas viram e todo mundo endóia. Vira pra mim, que eu vou te mostrar a nova sensação que vem do Maranhão. Vira pra mim, que eu vou te mostrar a nova sensação que vem do Maranhão. Chão, 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 chão... Chão, 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 chão Do chão! Barba parceira do estúdio! Qualidade em primeiro lugar! Morró, lance e desce, fome de dançar! A moda agora tá pegando, as meninas tão dançando É uma alegria, é uma alegria A moda agora tá pegando, as meninas tão dançando É uma alegria, é uma alegria É o mexe, mexe, é o rala e rola As meninas viram e todo mundo endói É o mexe, mexe, é o rala e rola As meninas viram e todo mundo endói Vira pra mim, eu vou te mostrar A nova sensação que vem do Maranhão Vira pra mim, eu vou te mostrar A nova sensação que vem do Maranhão Chão, 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 chão No chão Vai no chão Não vou pastura, não! Ah, roxão, velho! Bora, Matheus, cá! Sela C10 Olha essa patada de forró no meio dos peitos Forró, lance 10, bom de dançar Eu sou vaqueiro das gatas Eu topo qualquer parada Eu não sei o que ressaca Onde tem vaquejada eu vou, eu vou Eu sou vaqueiro das gatas Eu topo qualquer parada Eu não sei o que ressaca Onde tem vaquejada eu vou, eu vou O paredão já tá tocando A galera tá dançando O sol já vem raiando O paredão já tá tocando A galera tá gostando O sol já vem raiando Onde tem sertalejo Tem cachaça, tem forró Eu chego desfilando no meu cavalo xodó Onde tem sertanejo Tem cachaça, tem forró Eu chego desfilando no meu cavalo xodó Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy E não fica boi em pé Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Olha que eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy E não fica boi em pé Eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Chama no copasso do legal, bate os cá Forró, lance 10, bom de dançar Eu sou vaqueiro das gatas, eu topo qualquer parada Eu não sei o que é sacar, onde tem vaquejada eu vou, eu vou Eu sou vaqueiro das gatas, eu topo qualquer parada Eu não sei o que é sacar, onde tem vaquejada eu vou, eu vou O baredão já tá tocando, a galera tá dançando, o sol já vem raiando O baredão já tá tocando, a galera tá dançando, o sol já vem raiando Onde tem sacanejo, tem cachaça, tem forró, eu chego desfilando no meu cavalo xodó Onde tem sacanejo, tem cachaça e tem forró, eu chego desfilando no meu cavalo xodó Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy e não fica no inferno Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Sabe que eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy e não fica no inferno Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy, só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Bora meu vaqueiro boy, é como eu sempre digo, vaquejado é a nossa cultura papai É bom estúdio, é qualidade em primeiro lugar Vem no chumarão, traduções, já forró nas três, avisadinha Forró, lance e desce, bom de dançar A pegada é bom demais pra lançar forró Hoje nesse baile eu não vou ficar só A pegada é bom demais pra lançar forró Ralando coxa com coxa, assim fica melhor Pega no compasso desse novo batidão Galera que tá dançando, bate na palma da mão Pega no compasso desse novo batidão Galera que tá dançando, bate na palma da mão Chama a loura e a morena, boto elas pra dançar A pegada mais gostosa que agora vou te ensinar Chama a loura e a morena, boto elas pra dançar A pegada mais gostosa que agora vou te ensinar A pegada é bom demais pra dançar forró Hoje nesse baile eu não vou ficar só A pegada é bom demais pra dançar forró Ralando coxa com coxa, assim fica melhor A pegada é boa demais pra dançar forró Hoje nesse baile eu não vou ficar só A pegada é boa demais pra dançar forró Ralando coxa com coxa, assim fica melhor Eita! Olha o swing Velho com o baixo do negão, é Forró, lance e desce, bom de dançar A pegada é boa demais pra dançar forró Hoje nesse baile eu não vou ficar só A pegada é boa demais pra dançar forró Ralando coxa com coxa, assim fica melhor E pega no compasso desse novo batidão Galera que tá gostando, bate na palma da mão E pega no compasso desse novo batidão Galera que tá gostando, bate na palma da mão Chama a loura e a morena, boto elas pra dançar A pegada mais gostosa que agora vou te ensinar Chama a loura e a morena, boto elas pra dançar A pegada mais gostosa que agora vou te ensinar A pegada é boa demais pra dançar forró Hoje nesse baile eu não vou ficar só A pegada é boa demais pra dançar forró Ralando coxa com coxa, assim fica melhor A pegada é boa demais pra dançar forró Hoje nesse baile eu não vou ficar só A pegada é boa demais pra dançar forró Alô do coxa com coxa, assim fica melhor Forró, lance e desce, bom de dançar Pra quem dizer que é o fim, se cê sabe que não acabou Invente outra desculpa, porque essa não colou Fica dizendo por aí, que está de novo o amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Pra quem dizer que é o fim, se cê sabe que não acabou Invente outra desculpa, porque essa não colou Fica dizendo por aí, que está de novo o amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me ouça, seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me ouça, quem te ama tá cantando pra você Forró, lance e desce, bom de dançar Pra quem dizer que é o fim, se cê sabe que não acabou Arrume outra desculpa, porque essa não colou Fica dizendo por aí, que está de novo o amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Pra quem dizer que é o fim, se cê sabe que não acabou Arrume outra desculpa, porque essa não colou Fica dizendo por aí, que está de novo o amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute, quem te ama tá cantando pra você Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escute, quem te ama tá cantando pra você E aí, o que está a arte Vou lançar e dez ao vivo Vai, vai, Barão Cintés Em nome de Barão Produções Vodka Braslova Original do Brás Forró, lance e desce Bom de dançar Ela chegou, o baile parou Roubou a cena de novo Ela é estripada, pele bronzeada Cabelo batendo na bunda É a princesinha onde passa a incomoda Coleção de melícia, pitbull, anda na moda É a top das top do recalque dela esconde Tá fechada com o Alex, ela fecha com o bonde A noite é uma criança, ela rouba na dança Mais dançada no ar Olha o estilo dessa menina dançando na pista Mas olha só como ela desce No ragatom e ela mexe O povo todo enlouquece Ao som do DJ estremece Mas olha só como ela mexe No ragatom e ela desce O povo todo enlouquece Ao som do DJ estremece Olha o estilo dessa menina dançando na pista Forró, lance e desce Bom de dançar Vem no compasso Vem no compasso do negão Ela chegou, o baile parou Roubou a cena de novo Ela é estripada, pele bronfiada Cabelo batendo na bunda É a princesinha onde passa a incomoda Coleção de melícia, pitbull, anda na moda É a top das top do recalque dela esconde Tá fechada com o Alex, ela fecha com o bonde A noite é uma criança, ela rouba na dança Mais dançada no ar Olha o estilo dessa menina dançando na pista Mas olha só como ela desce Desce No ragatom e ela mexe O povo todo enlouquece Ao som do DJ estremece Mas olha só como ela desce No ragatom e ela mexe O povo todo enlouquece Ao som do DJ estremece Olha o estilo dessa menina dançando na pista Vem nesse swing, novinha É Lance 10 Vem no compasso Vem no compasso do negão Forró, lance 10 Bom de dançar Quando eu fui pro forró E dansei Com você A noitada prometia E eu já sabia Que eu iria me apaixonar Quando peguei o meu love O meu coração bateu Só nós dois ali dançando Juntinhos o corpo estremeceu E o sanfoneira tocar E a poeira subir Só nós dois ali dançando Juntinhos a se divertir Danse, 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 danse Danse, 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 danse Forró, lance 10, bom de dançar! Fora do estúdio, a qualidade em primeiro lugar! Quando eu fui pro forró e dancei com você A noitada prometia, eu já sabia Que iria me apaixonar Quando peguei o meu love, meu coração bateu Somos dois ali dançando juntinhos, meu corpo estremeceu E o som falneira tocar e a poeira subir Somos dois ali dançando juntinhos, a se divertir Dance, 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 dance Dance, 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 dance Dance, 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 dance Dance, 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 dance Dance, 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 dance Dança, 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 dança Dança, 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 dança Dança, 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 dança E é brisa Forró, lance e desce, bom de dançar Vem novinha, safadinha, eu tô na azul e você tá na minha Vem gatinha, danadinha, eu tô na azul e você tá na minha Seu jeito de dançar já me conquistou, me deixa pirado, quero fazer amor Seu jeito de dançar já me conquistou, me deixa pirado, quero fazer amor E vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo Vem gatinha, safadinha, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo Eu abalando a mudinha, e vai descendo, vai descendo, vai descendo Vem gatinha, safadinha, vai subindo, vem subindo, vem subindo Vem subindo, balançando a mudinha Oh gatinha, safadinha, eu tô na azul e você tá na minha Ô gatinha danadinha, eu tô na sua e você tá na minha Forró, lance e desce, bom de dançar Vem gatinha danadinha, eu tô na sua e você tá na minha Vem gatinha safadinha, eu tô na sua e você tá na minha Seu jeito dançado já me conquistou, me deixa pirado, quero fazer amor Seu jeito dançado já me conquistou, me deixa pirado, quero fazer amor Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo Vem gatinha safadinha, vai subindo, vai subindo e vai subindo, vai subindo Balançando a budinha, vem descendo, vem descendo, vem descendo Vem gatinha safadinha, vai subindo, vai subindo e vem subindo Vem subindo, balançando na fundinha Ô gatinha safadinha, eu tô na sua e você tá na minha Ô gatinha safadinha, eu tô na sua e você tá na minha Ô gatinha safadinha